E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo analisando dois, três de Velocity Asus 9 que vai lançar 25 de abril, acho, ou de maio, né? Então, vamos lá, né? Esse é o novo que saiu hoje, tá galera? Ah, eu ia até dizer que o Nicolas vai ser no ep2, né? Ele vai ser o... Eu quero dizer, ele vai ser um Dodge SRT, né? Elec, que é esse carro aí, né? Então, um spoiler pra, né? Né? Spoiler, né? Da evolução de Nicolas A música eu gostei Passa, vel? E te seda as novas Eu também até tem cenas novas Luna Massago Antes, né? Ele era pra, tipo... Quando nós conhecemos o Velocity Asus, era pra ser, né? Ah, de corrida agora é focado em mais em ação, né? Até gostava, né? Ah, das corridas, né? Né? De antes E yeah, vai Oneta a decoração Ah, se é algo mais Acabou de Opa, 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 vai ter spoiler, vai ter spoiler, pera aí, olha aquela cura, então quer dizer que é o do teste, né, o do teste aí, né, o do teste, né, o teste, né, acho que é, é teste, então, né, vamos lá, né, o John Cena, o Toretto, bem dito, vai ter novos personagens, tipo, o Sawai, né, olha só, velho, vai ter muita ação, vai aí, mas, a pontinha que fica, nossa, a Weimar, nossa, nossa, mano, até vai ter cedo as fortes, nossa, 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 velho, nós caímos, parece, ah, cena de jogo, também, né, nossa, velho, eu não quero morrer, tá, esse é o segundo, três, vai lá, nossa, velho, tá, 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 vel Os cachorros dos vizinhos estão latindo no reto. Nossa, velho! É o irmão do Dom. Eu sei que não está em português, mas tem outro, né? É, dentro de português. Nossa, velho! Já vi que é muito assim, velho! Ok, agora é um tempo ruim para mencionar isso, mas eu não vi. Outro esporte de carro que é o Jaguar Azul, né? Que apareceu. Esse é o carro do John Cena, né? Que sabe de qual é de azul, né? É do John Cena, eu acho. Conta aí embaixo se é o do Jay com o do Toretto, ou da WM, esse... É. Nossa, mano! Nossa! Opa! 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 Vai! Mano, nós estamos brincando com a Madness agora? Essa cena do Toyota, né? Tipo, quebrando a loja. É... Fizendo de verdade. Eu sei que tem efeitos especiais. Eu não sei se dá para ver. Olha os defeitos. Deve ser muito especial, né? Tipo, no carro real não tem aquelas coisas que vê que o vermelho não está... Tipo, parece que está em pó, né? Então, eles fizeram de verdade. Eles fizeram de verdade há três meses. Há três meses. Teve quatro carros, que eram quatro Toyotas. Né? Outros foram destruídos. Né? Outros foram quase destruídos. Outros foi fibra de vidro. Né? Então é isso. Os dois fizeram isso. Tá no vão, velho. Nossa, mano. Tui! Pera, 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 pera. Eu não sei qual carro a Letty está dirigindo. E aqueles pneus tecnológicos, né? São imãs. Para dizer assim, são imãs. Né? Tipo, dá para ver aquela cena que é de imã, né? Então, vamos lá. Nossa, velho! Nossa! Uau! Vai quebrar tudo. É impressão minha ou... O Toretto não está dirigindo o Dodge? A referência é o The Lost 7. Faz... 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 Nossa, mano. Mano, vai ser muito louco. Vai ser foda, mano. Mano, você vai assistir muito... Ah... Ah... Esse filme, velho. Mano, vai ser o meu preferido... Meu primeiro preferido na lista... De preferidos. Tá, vamos contar... Os carros. Tá. O carro do Toretto... Ah... 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 Dá para ver na... Numa cena... Se você não assistiu o primeiro trailer, né? Assista logo... Pesquise... Fetch and Fruits... Naive... Naive... Ah... E... Vai aparecer ali, né? Né? Vai aparecer, tá? Tá, galera? Tá. Mas... O que há que há de errado? Assim... Não há de errado. Não há de errado. Não há nada. Tipo... Velozes Furiosos 9 forçou muito. Vai ter muita ação, velho. Ação, mano. Ação. Vai ganhar uma... Grana. Grana, grana, ó. Grana, grana. Vai ganhar uma grana ótima, velho. Vai ganhar uma... Grana... Grana... Ótima. Sabe aquela cena do carro vermelho que... Né? O Toyota... Ah... Né? Cruza na loja. Tipo... Ah... Quebra toda a loja, mano. Eles fizeram... Eu disse pra vocês. Eles fizeram... Com... Efeitos especiais, né? Que dá pra... Pra... Perceber... Né? Tipo... Esse modelo ali... Né? Que eu tô mostrando... Né? Na foto... É esse, né? Mas... Mas... Né? Não sei se vai ter várias cenas sobre esse carro. Ou, inclusive, vai aparecer um pouco. E... Já foi pré-importante. Não sei, né? Tem que assistir o filme. Né? E tem dois Dodge Chargers. Na verdade, três. Eu acho que três, né? Que... Tem o primeiro. Que... É... Simplesmente... Do Dom. E... Tem outro. Segundo. Ah... Que é o... 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 O carro do pai do Dom. Né? Tipo... E aquele carro lá... O Dodge Charger. Tava parado lá. Deve ser... O carro que ele construiu. Ele tava construindo. Era o carro dele. Né? Né? Não sabemos se vai ter fim nesse carro. Ou não, né? Mas... O... Do... O carro do pai dele. Inclusive, vai dar um remake. Vai fazer um remake da origem, né? Do pai dele. Como... Da origem dele. Como... Foi aquele acidente... Ah... Brutal, né? Acidente... Ah... Né? Fatal, né? Então... Né? Vai mostrar tudo, velho. Né? Se você... Gostou desse vídeo. A... Aperta... Dedo no like. Né? E também... Seja inscrito no canal. Ative o sininho. Pra não perder as notificações, né? Que... Um dia... Né? Vou chegar... A... 20 inscritos. Então... Deus abençoe. É nóis. Tchau.